Está nessa pegada, as mídias estão nessa pegada, por isso que eu falo, a maior arma hoje, hoje a maior arma é a mídia, a rede social, as mídias, né? Não é a arma, e sim a mídia, porque ela influencia as pessoas a, vamos lá, a apoiar a causa dela. Quando as pessoas apoiam, os maus têm ali o aval para fazer a sua maldade, entre aspas. E um assunto que deve estar deixando o Barbudinho enlouquecido, porque segundo alguns sites e alguns jornais, a grana que chegou lá para financiar a campanha do atual ministro da Argentina foi pesada. O cara é ministro da economia, a economia está lascada. Eu acho incrível como um cara desse consegue que alguém aperte o botãozinho a favor dele, e ele tem muita gente, né? E aí vocês acham, por que o país está daquele jeito? Não é culpa dos governantes, gente, não é culpa. A culpa é de quem coloca eles lá, que se vendem por um quilo de carne, se vendem por um telhado, por coisas tão pequenas, né? Então a própria população incentiva os caras a serem corruptos. Porque a partir do momento que o cara vem na casa da pessoa, em época de eleição, o babaca recebe ele, Se o cara vem na sua casa, faltando dois, três meses para a eleição, você é o otário que recebe esse cara, você faz parte, infelizmente, do sistema corrupto, né? Porque, ó, não, mano, sai daqui, não quero nem conversa com você, eu não quero votar em você porque você veio aqui conversar comigo. Quero votar em você por causa dos seus projetos. E se ele vir na sua casa, já é um cara que você não tem que, não tem, já é um cara que você não tem que apertar o botão a favor dele. É porque é um mentiroso, é um charlatão, né? Então, fique esperto com esse tipo de gente. Chegou ali, faltando dois, três meses, o cara começa a aparecer, foge, foge. É cilada, Bino. É cilada. E olha aqui, ó. Doidinho pra uma vaga ali, né? Pra sentar na cadeirinha. Já pensou se isso realmente acontece? Parece que o Senado e a Câmara dos Deputados não querem aceitar, né? Diz que não vai passar. Mas já pensou? Imagina só. Rapaz, o Brasil vai passar por um período aí estreito, estreitíssimo, né? E o homem que perdeu, gente? O homem que perdeu, onde vai, arrasta multidões. E é ovacionado, né? O ovacionado. O homem que perdeu. O homem que ganhou. A praia tem que ser esvaziada pro bonito tomar banho. O gostosão. O que ganhou? O mais amado do Brasil, né? Que quem ganha é o mais amado, certo? Quem perde é o mais odiado. Certo? É a lógica, né? Se eu ganhei, eu sou o mais amado. Porque é uma competição de quem tem mais pessoas apertando o botãozinho a seu favor. Se o outro cara ganhou, ele tinha que ser o mais amado. E não tinha que esvaziar a praia pra ele tomar banho sozinho, como se ele fosse dono do planeta Terra. Mas é isso aí, né? É isso aí. E... É isso aí, né?